O que eu tenho pra falar pra vocês não é uma notícia muito boa, não. Eu e a Esmeralda, a gente perdeu o nosso bebê. Perdemos, não. Ganhamos um anjo. A gente fez de tudo, gente. E eu e a Esmeralda, a gente passou o dia todo, 7 de setembro, tentando de alguma forma salvar nosso filho. Infelizmente, ela acabou perdendo o bebê que ela tava esperando. Eu acredito que Deus sabe que eu e ela já enfrentamos na nossa vida. Deus sabe de tudo que a gente já passou junto. E que a gente precisava desse anjo no céu. Pra abençoar nós, pra... Pra olhar nós. Pra cuidar de nós nessa caminhada. Então meu filhinho virou um anjo. Tá do lado de Deus agora. Tá do lado de Deus agora. Tá do lado de Deus. Obrigado.